E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, vou mostrar pra vocês esse game aqui que é o Tokyo Jungle, ou a floresta de Tóquio, sei lá, mais ou menos isso aí, é isso aí. Primeiramente, vou pedir que vocês se inscrevam no canal se não for inscrito no canal, se for inscrito já sabe como é que funciona, sempre checando a playlist do canal pra ver os vídeos que são divididos por módulos, na playlist, tem os tutoriais, detonado, dicas, entendeu? E venho trazer pra vocês aí o Tokyo Jungle, beleza? De que você já deixe o joinha agora no início do vídeo, beleza? Depois no final, comente o que vocês acharam do game e se vocês jogarem esse game aqui. Eu joguei pouco do jogo, galera, não cheguei a zerar ainda assim, necessariamente, mas joguei o suficiente pra aprender a jogar, entendeu? Muito bacana. Já no primeiro dia jogando esse game, eu fiquei entre os 400 do mundo. Ah, mané, você é louco, velho, sério. Fiquei entre 400 do mundo. Pra mim, acho que é muita coisa, porque o mundo é grande pra caramba, né? Vambora. Aqui temos um multiplayer, multijogador, está em português de Portugal, beleza? Temos um jogador e multijogador. Eu vou jogar para um jogador só, galera, só pra mostrar os jogos. Temos aqui diferentes raças. Por algum motivo que eu não sei explicar ainda, também não vou dar muito spoiler. Conforme você vai jogando, vai liberando os arquivos do jogo e assim vai descobrindo o que aconteceu com o ser humano. Mas, na verdade, eu não posso passar essa informação porque eu nem li os arquivos, a verdade é essa. Coletei muitos arquivos, mas não perdi tempo lendo e também eu prefiro me divertir. Não vou dar spoiler da história. Então, vamos, temos diferentes espécimes aqui. Temos coelhos, tá vendo? Temos poucos. Diferentes espécimes, galera. E muitas espécimes. De alguma forma ou de outra, os animais fugiram do zoológico e acabaram se multiplicando. E vai, vai, vai. E temos diferentes animais. Eu tenho alguns animais liberados aqui, mas a sua grande maioria está tudo travado, galera. Já joguei com certos animais, mas o que eu tive o melhor desempenho foi com esse cachorrinho aqui, pelo que pareça. Mas, é assim mesmo. Então, eu vou escolher um animal aqui. Para mostrar para vocês, eu vou escolher, deixa eu ver aqui. Temos um ser humano também, ó. Temos aqui um empregado de escritório e temos aí um homo orectus. Ou o homem em pé, sei lá como se pronuncia isso aí. Temos um jacaré também. Claro, dependendo da espécime que vocês escolherem, galera. Galera, desculpa. Dependendo da espécime que vocês escolherem, vai ter certas dificuldades ou vantagens em determinadas espécies. Ah, Mike, eu não entendi merda nenhuma. Me explica. Por exemplo, se vocês botarem um crocodilo, entendeu? Quando vocês forem lutar contra um cachorrinho, vai ter lógica. Você vai ter uma vantagem. Entendeu? Mas, se você... Ah, e se eu escolher o cachorrinho e lutar contra, por exemplo, um crocodilo? Dá para vencer? Dá para vencer. Tem a habilidade, dá para vencer. Agora, contra um tigre, já fica mais complicado. Então, vamos parar de rodeio e vamos começar a jogar. Eu vou jogar com esse cachorrinho aqui mesmo. Só para demonstrar para vocês aí. Para não ficar um vídeo tão longo também, né, galera? Vamos lá. Vamos começar com o básico do básico. Eu vou explicando conforme eu jogo, beleza? Esse jogo aqui é um jogo muito simples. Já comecei já, ó. Temos diversos animais. Você apertando ali, ou ele se abaixa, ó. Para que ficar abaixado? Para usar. Ó, já peguei já. Agora eu tenho que comer. Acima ali, galera, nós temos a barra de vida. Deixa eu me esconder no mato aqui. Quando você entra no mato, você entra no modo furtivo, ó. Modo furtivo, para quem não sabe, para não ser visto ou detectado. Nós temos acima ali a barra de vida, a barra de fome e a barra de energia. Como vocês vão combatendo a barra de energia? Vai baixando. Mas a barra de fome, galera, ó. A barra de energia, ela desce, ó. Daqui a pouco ela sobe automaticamente. Mas a barra de fome, galera, é uma barra que ela está sempre descendo. Entendeu? Então, vocês são obrigados a procurar comida. São os princípios básicos. Se alimentar, reproduzir, acasalar para se reproduzir, entendeu? Aqui nós temos o tempo de vida curto, galera, entendeu? Para nós continuarmos jogando... Ah, outra coisa. Essa bandeirinha tem que marcar o território. Ó, tem uns coelhos ali, ó. Eu vou chegar devagarzinho. E vou... Eu tentei pegar os dois, mas não deu. Vou me alimentar só com o mesmo. Cresceu a barra de fome. A barra de fome nunca para... Tomar água. Andar abaixadinho no stealth. Ó, o coelho está olhando para cá. Olhando pelas costas dele, ó. Derrubei os dois. Derrubei os dois. Embaixo temos uma... No canto direito inferior temos uma... Um marcador. Novato apareceu agora. Novato. Significa que eu não posso acasalar com as boas fêmeas. O que significa isso? Que a gente vai achar fêmeas. Vou parar para explicar aqui. Temos o mapa do jogo. É bem grande. É a cidade de Tóquio. Entendeu? E o seguinte, turma. Temos aí a cidade... A cidade inteira tomada por animais. E não é fácil, galera. Não é fácil sobreviver aqui, sinceramente. Porque no caso eu escolhi um cachorrinho, certo? Aí temos ali, ó. Idade, nome, Lulu. Tá vendo? Idade, dois anos. Nível, novato. Certo? Embaixo, calorias. A calorias é muito importante. Sempre estamos comendo, comendo, comendo para subir de nível. Aí você vem novato. Novato, se não me engano, é experiente. Aí vem... Ah, mano. Tem um requisito aí. Vamos explicar mais ou menos como funciona. Por exemplo. Se você for nível novato... Deixa eu jogar contra isso. Pode passar. Se você for nível novato, você não pode acasalar com as fêmeas boas. Entendeu? Tem as fêmeas que tem até pulga. Entendeu? O viado me viu. Entendeu? Então, as melhores fêmeas, você tem que estar com nível chefe. É, chefe é chefe. Até aqui no jogo ali, a vida é cruel para um. Olha o coelho. Vou quebrar, ó. Quando você aplica uma morte limpa... Tá difícil. O coelho é muito esperto e não tem nada para enxergar. Quando você aplica uma morte limpa, você ganha uma pontuação muito alta. Entendeu? Olha o porco. O porco acha que está escondido, ó. Morte limpa. Mateu o porco. Olha, novato. Estou como novato agora, viu? Novato. Subi de nível. Veterano. É isso aí, veterano. Vocês acham que é fácil subi de nível? Não é não, turma. Vocês viram que ficou vermelho. Uma mandíbula vermelha ali, né? Quando tem essa mandíbula vermelha, vocês conseguem aplicar um ataque... Assim, um ataque fatal que mata uma vez só. Certo? Isso é na maioria dos animais. Isso é na maioria dos animais. Certos animais nós temos que entrar em combate, galera. Entrar em combate nem sempre é a melhor opção. Por exemplo, eu estava indo bem pra cara com esse cachorrinho aqui. Achei um guipardo. Um guipardo. Um guipardo. Ó. Morte limpa, ó. Já era, ó. Nem avisei, ó. Peguei. Tá lá, ó. Ah, e temos ali a direita. Quase no meio da tela, ali no canto, a direita. Temos toxic. Pô, o outro babaca alertou o outro. Temos a opção toxic ali. Aquilo ali é a toxicidade do organismo. Olha o coelho fugindo. Vira a lata. Temos que tomar água também. Toma água também. Diminui a fome. A fome constantemente está descendo. Olha o coelho lá. Temos vários tipos de coelho. Ave. São muitos coelhos. Eu acho que é o mais esperto, mano. Ó. Tá chovendo agora, então a visão já fica meio embaçada. Aqui, ó. Uma ave dormindo, ó. Pronto, peguei. Até pintinho aqui. Pronto, marcar o território. Vou ver se eu acho uma fêmea pra vocês verem, beleza? Coelho safado. Nossa, difícil pegar um coelho, mano. Coelho é mais fácil pegar em emboscada, entendeu? Eles são muito esperto. Olha lá, passou pra lá, ó. Matei. Mais um... Opa! Mais um que virou estatístico. Veterano, ó. Já tô na nota veterano. O que que significa? Eu posso achar umas fêmeas bacanas. E o que acontece? Quanto mais fêmeas vocês encontram, mais vocês podem ter filhotes, entendeu? Vai acasalar... Ah, filha da mãe. Gastei uma energia à toa. Cadê o viado? Fugiu. Aí vocês encontram as melhores fêmeas. Por exemplo, se você encontrar uma fêmea nível médio, três filhotes. Aí vocês vão receber três vidas. Cadê o coelho? Sumiu. Mas tem energia à toa, mano. Então essa aqui é vida aqui, cara. É viver assim, caçando. Tendo cuidado com a ocupação de território, ó. Opa! Achei uma fêmea. Deixa eu ter um bicho aqui. Pronto. Achei uma fêmea. Só que eu achei uma fêmea. Só que eu tô no nível veterano. Eu vou treinar primeiro. E se eu consigo entrar no modo... Veterano. Eu vou tentar entrar aqui no modo veterano e ver se eu consigo acasalar com ela. Aqui, ó. A fêmea. Achei uma fêmea. Baby! Olha lá, ó. Ah, mané. Olha lá. Agora vamos encontrar um ninho de amor. Certo. Aqui, ó. O ninho é por aqui. Ah, tá aqui em cima. Agora ela me segue, entendeu? Por quê? Porque a minha nota é alta. Se eu tivesse a nota baixa, ela não me seguiria, não, entendeu? Pelo contrário. Quando você taca a nota baixa, você pega as fêmeas com pulga. Pega as fêmeas todas ruins, mano. Uma fêmeazinha mais ou menos aqui. Vamos fazer um live. Love. I love you, baby. Ih, mané. Uh! Aí, ó. Gerou filhotinhos. Gerou quatro filhotinhos, tá vendo? Agora eu continuo jogando com os filhotinhos. Conforme eu vou jogando, vou jogando, vou jogando, eu vou aumentando a minha família. E o intuito da vida é essa, galera. Se você não tiver família, você se extingue, entendeu? Então, é isso aí. O básico é esse. Vamos lá. Vamos começar a caçar ali. Mas agora temos a mesma situação. Vamos continuar. Assim vai dando continuidade do jogo. Vocês vão caçando. Agora, por exemplo, em cima. No canto direito, em cima, temos um cronômetro ali. Tá passando nove. Olha lá. Acabei de completar uma certa idade. Então, como vai passando a idade, se nós não acasalarmos, entendeu? O que acontece? A gente perde ali e morre, entendeu? Por exemplo, aqui eu acasalhei e gerei três cachorros, certo? Então, três cachorros. Quatro cachorrinhos. Então, são quatro vidas que eu tenho aqui. Se eu tivesse pegado uma fêmea toda ruim, cheia de pulga, ia gerar um filhote apenas. Opa. Chegamos na área nova. A área que você for tomando, galera, a área é tua. Pode andar tranquilamente. Agora, áreas novas que você tem que conquistar, todo cuidado é pouco. Quando você entra em modo stealth aqui nessas gramas, entendeu? Você já se esconde também. E vai ter determinados momentos que você vai ter que correr, mano. Tô achando que vocês vão meter o peito e vencer o leão. Não vai não, filho. Não vai não, que aqui é sagaz, aqui, mano. Aqui, ó. Tem animais maiores aí, ó. Tem animais maiores que eu tô vendo ali, sabe? Tô vendo o GPS ali em verde. São animais. Nossa, e são muitos, meu irmão. Primeiro eu vou tentar visualizar o que que é. Ó. Ah, são pintinhos. Tá, vamos se alimentar agora. Aí voltamos pra novato de novo e vai continuando o ciclo de vida, entendeu? Vamo lá. Tem mais animais aí. Devagarzinho. Olha. Cabra. 10 anos alcançado, quer dizer. Essa cabrinha aqui tá delícia. Ó, já cresci um pouco. Recebi rações, tá vendo? Rações são isso aqui, ó. Peito de galinha suculento. Suculento. Aumenta nível máximo de indicador de fome. O que que significa isso aqui, galera? Se você tiver na merda, tiver acabando a fome ali, tiver no zerando, você vai morrer de fome. Então você come essa paradinha aqui. Esse presente do jogo aí. Tomar água aqui, diminuir a fome também. Vamos continuar. Outra cabra, ó. Ó, ela tá em dúvida. A filha da água. A cabra é fácil. Entendeu? Vai ser novato. Passei pra veterano, viu? Continuar com a... E os cachorros vão crescendo. Ah, olha o outro cachorro. Mais um, mais um. Eles se escondem também. Eles estão no radar ali. Porque eu vi, mas se... Por exemplo, se eu não tivesse visto ele e estivesse escondido, ele não ia aparecer ali pra mim. Olha, temos um bichinho pequeno aqui. Por enquanto tá fácil. Não achei nenhum... Pedrador... Predador aí... Que possa me matar. Tomar água aqui. O cachorro não fugiu. Que merda foi essa? Ah, tem outro cachorro aqui, mano. Nossa, tinha outro cachorro aqui na região, mano. Ah, mano. Um dos caras... Alguém matou um dos meus filhotes, mano. Olha lá. Caraca, mano. Alguém matou um dos meus filhotes. Eu não sei quem matou. Algum... Algum bicho grande aí, hein. Ah, peguei mais um. Veterano. Daqui a pouco eu tô no nível... Chefe. Veterano. Se você jogar com humano ou bicho que come em planta... É essas plantinhas que você tem que comer, ó. Como eu tô jogando... Opa. Morte limpa. Dá super ponto. Olha lá, ó. Agora eu sou chefe. Nossa, mano. O cachorro... Ah, fugiu. Eu ia fugir dele, mas ele fugiu de mim, então... Vou pegar. Aí. Tá, seu viado. Ele já ia atacar meu irmão, já. Como é, filho? Nossa. Alguém tava catando aquele bicho ali, ó. Ó, toma a região toda. Entendeu? E essas bandeirinhas, galera. A gente tem que ir tomando a região, entendeu? Tomando o território. Se você for jogar com um bicho que come planta... Já expliquei, ó. Até o ser humano tem que comer essas plantas aqui, ó. Batei mais um coelhinho de leve. Só pra saborear esse coelhinho delicioso. Delícius. Delícius de coelho. Ele é aquele bichinho que fugiu do lado de mim. Se vocês, por acaso, matarem uma presa... E vier um bicho muito grande, tipo... Um lince... Ou um cachorro muito forte... Vocês abandonam a presa... Ó, por exemplo. Tem um bicho ali, ó. Esse aqui eu acho que era o Hiena, mano. Eu tenho certeza. Mas se for um bicho muito grande, ó. Ó, o Esviadinho. Ó, o Esviadinho. Ó, o Esviadinho. Vagazinho. Passou um cachorro lá do outro lado que eu vi. Vou lá buscar aquele cachorro, mano. Passou lá na outra rua, lá em cima. Vambora. Vou lá buscar aquele cachorro. Eu vou. Eu vou. Matar aquele cachorro. Eu vou. Lá, 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 lá. Olha aí lá. Faz ele aqui, tá? Eu tinha visto ele lá na rua de baixo. Toma. Morte limpa. Flores. Victory. Eu tô mal, mano. Eu sou... Pelo amor de Deus, eu sou mal. Chefe. Tô nível chefe já. Daqui a pouco eu vou arrumar outra fêmea. Daqui a pouco. Opa, tem mais bicho aí. Esses... Esses... São justamente são comestíveis também, tá, galera? Vou andar no stealth aqui pra não ser visto. Andar pelo matinho aqui pra não ser visto. Vambora. Muito cuidado, né? Olha o coelhinho. Filha da mãe. Morte limpa. Flores. Victory. Delícius. Que delícius. Coelhinho, carne de coelho. É uma delícia. Aí, peguei a dormindo. Olha que maravilha, ó. Stealth. Pegar no stealth. Aí, mané. Pô, tô comendo todo mundo, mano. Eu sou o cara. Aí, ó. Mano. Fazendo uma boa nota. Opa, tem mais bichos aqui. Nossa, esse é grande. Ótimo, limpa. Pescoço, filho. Já era. Quando você tiver com a nota chefe, mano. Você pode pegar as melhores... Nossa, que susto que o cachorro me deu, mano. Ó o ninho. Isso aqui é um ninho de amor, ó. Entendeu? Se aparecer uma fêmea... Vocês vêm pra cá. É obrigado a vir pra esses ninhos. Bora. Continuar caçando. Tá poluída essa região aqui, tá vendo? Poluição traz doenças. Então, vocês têm que sair o mais rápido possível de áreas poluídas. Continuar aqui. Opa, tem mais um bicho aqui. Dezessete anos. Morte limpa. Delícius. Que delícius. Aê, mano. Mais um zinfo pro saco. Bora. Stealth andando uma agachadinha. Pra não ser notado. E... Morte limpa! Ah, mano. Eu tô acima da cadeia alimentar. Ah, o cachorro tá fazendo maluco. Bora. Combate! Combate! Aí, tamo entrando em combate pra... Tá recuando. Filha da mãe. Matei. Matei. A gente tem que entrar em combate por causa do território, galera. Ah, lá. Ah, lá. A cabra passando pra lá. Vou pegar. Vou pegar aquela cabra lá pra recuperar a energia. Nossa, minha vida tá muito baixa. Aquela cabra lá vai ter que virar comida. Pronto. Recuperando aqui, acabando de comer, a gente tem... De volta aí, nossa energia subindo, né, galera. Temos que se alimentar bastante pra voltar a energia da vida, entendeu? Vamos continuar agora. Só que enquanto nos recuperamos... Temos que ter mais cuidado. Pô, esse pão de bicho foge assim... Aí, a vida não subiu ainda. Temos acabando dando a que se molha. Vamos já... Quando você se sente muito poderoso... Ó, o coelho aqui. Nem vi esse coelho, mané. Caraca, o coelho... O coelho ia passar batido se eu não tivesse visto ele se mexer a orelha. Se ele tivesse ficado paradinho, não tinha visto ele. Aqui, ó. Mais uma bandeirinha pra tu armarmos o território. Tá lá. Nossa, tô ficando tóxico. Essa área tá tóxica. Mais um prendezinho. Aqui vamos. Aqui vamos continuar. 20 anos alcançados. Território é todo nosso agora. Agora apareceu as fêmeas da região. Então, eu vou fazer o que é mais de bom aí que... Que é... Achar fêmea, né? Vamos simplificar. Vamos ver se é essa fêmea aí. Olha, achei que ela tá brilhando. Essa aqui é a melhor da área. É minha. Vamos achar um ninho. Só que aqui é o seguinte. Eu tenho meus irmãos aí, mas é só minha, beleza? Vamos achar um ninho aí da volta. A barriguinha tá cheia. Vamos andar feliz. Vamos comer uma... A paradinha aqui pra... Pra ficar com energia, né? Comer um... Tira gosto aqui, né, maluco? Comer um tira gosto pra... Pra ter energia pro amor, né? Bora. Chegar o ninho aí. Calma. Nossa, esse daqui é longe pra chegar o ninho. Estamos chegando no nosso ninho de amor. Baby! Vamos lá. Dá licença, pessoal. Que agora eu vou... Momento puro amor. Olha, mané. Olha o tanto de filhote que eu gerei. Então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter participado. Assistido o vídeo. Deixa o joinha aí. Deixa nos comentários achado esse game aqui. Valeu? Tamo junto e misturado aí. Falou, galera. Vou continuar sobrevivendo aqui. Fui! Eu vou multiplicar os maqui, mané. Não tem que eu não, ó. Valeu!